Olá, tudo bem com você? Espero que esteja. Eu sou o Fábio Costa. Esse é mais um Vale a Pena aqui no canal do Observatório da TV do YouTube e, se você quiser, também pode acompanhar esse e todos os nossos outros conteúdos em áudio, em podcast, na plataforma da sua preferência. E não posso deixar de pedir a você que, caso não seja inscrito no nosso canal ainda, inscreva-se, clique aqui no botão abaixo, ative as notificações e sempre que a gente trouxer vídeos novos, você vai ficar sabendo. Hoje é dia 18 de setembro de 2020 e, propositalmente, para cair nesta data, já que tivemos a oportunidade, o Vale a Pena desta sexta-feira, 18 de setembro, celebra no dia do aniversário de 70 anos da televisão brasileira, ele que esteve lá no primeiro dia, está na televisão até hoje, completou 90 anos de idade em 2020, está na televisão desde antes dela se formar até, porque ajudou a carregar os caixotes com os equipamentos que montaram o aparato necessário ao início das transmissões de televisão no Brasil. É claro que falamos dele, Lima Duarte, ou melhor, Ariclenes Venâncio Martins. Esse é o seu nome. Ariclenes Venâncio Martins nasceu em 29 de março de 1930, no distrito de Sacramento, em Minas Gerais, mas a região onde ele nasceu tem um nome um pouco mais comprido, que é Nossa Senhora da Purificação do Desemboque e do Santíssimo Sacramento, reduzido para Desemboque, né? E que é um nome que ele usa até às vezes em personagens para dizer de onde eles vêm. Com 16 anos de idade, Lima Duarte, que ainda era só, entre aspas, o Ariclenes, deixou Desemboque e partiu para conhecer o mundo, saber o que era o mundo. Seu pai, chamado Antônio, mandou o Ariclenes e viver a sua vida. O pai era um boiadeiro, né? E a mãe, que se chamava América, era uma artista de circo. E de referências que ele tem desse pai e dessa mãe, construiu-se também o artista Lima Duarte. Não só porque a América, sua mãe, era artista de circo e com ela ele aprendeu maneiras de se conquistar o público, como do pai ele carrega consigo, nessas nove décadas, a retidão de caráter e os princípios morais muito fortes, né? Pois bem, com 16 anos saído do Desemboque num caminhão de mangas, Ariclenes acabou vindo parar aqui em São Paulo e começou a trabalhar, tem pequenos biscates ali que surgiam no dia a dia, no mercado municipal, famoso mercadão aqui, né? Na capital paulista. Logo, ele acabou indo trabalhar no rádio, inicialmente como auxiliar de sonoplastia, por quê? Quando foram ver se ele tinha boa voz para ser radioator ou locutor, enfim, considerou-se que ele tinha o que se chamou de voz de suvaco. E ele foi aprendendo, então, a partir dessa vaga na sonoplastia, como se fazia toda a sonorização dos programas e até das radionovelas, que ele em pouco tempo passaria a integrar também como radioator, né? Apesar dessa chamada voz de suvaco, que lhe rendeu depois, inclusive, muitas oportunidades como dublador de desenhos animados, como Mandachuva e Tataruga Tuchê e Walligator, né? Desenhos em geral da Hanna Barbera, na década de 60. Desde os primeiros dias da televisão brasileira, Lima Duarte já estava lá. Como foi que surgiu esse nome artístico, Lima Duarte? Quando ele disse que se chamava Areclenes Venâncio Martins, não ia ficar muito bom, ou se dizer, os atores que participavam das novelas do rádio, aquele nome não pegava bem como artístico. Assim lhe disseram, salvo o erro meu, o Duvaldo Viana, o pai. Então ele telefonou para a sua mãe, lá no desemboque, para que ela lhe desse um conselho a respeito desse nome, porque ele não ia poder usar Areclenes Martins. E a sua mãe, que além de artista de circo, era também médium, disse a ele, olha, o nome do meu guia de luz é Lima Duarte. Use esse nome que vai dar certo, tudo para você. Como a gente sabe, a ponto de estarmos aqui hoje, tantos anos depois, celebrando os 70 anos da televisão brasileira na pessoa de Lima Duarte e os seus 90 anos de idade completados em 2020, deu muito certo usar esse nome realmente. Como radioator, e antes, como sonoplasta, Lima Duarte foi aprendendo como se fazia o público sonhar através das ondas do rádio e depois na televisão, quando no campo onde os artistas das rádios, das emissoras associadas, jogavam peteca, perderam o campo da peteca para que ali se construíssem os estúdios do que viria a ser a TV Tupi, ele estava lá ativamente desde o primeiro instante, é o único homem vivo presente naquela data, 18 de setembro de 1950, diretamente envolvido na transmissão desse programa inaugural que se chamou TV Nataba, segundo os registros históricos, e Lima Duarte nunca deixou a televisão, embora também tenha papéis muito marcantes no cinema e no teatro do Brasil. Mas a televisão realmente é mais identificada com ele, não só pela intensidade da sua frequência, emendando vários trabalhos, não só como ator, mas também dirigindo, mas também porque Lima Duarte se tornou um dos rostos que melhor traduziram a essência do homem brasileiro, rico, pobre, do interior ou da cidade grande, de bom ou de mau caráter, casado ou solteirão, viúvo, enfim, mas a essência da figura do homem brasileiro pode ser encontrada na galeria de personagens que foi vivida e ainda será por Lima Duarte. Nos primeiros tempos, na televisão ao vivo, ele já se consagrou como um dos melhores e mais requisitados atores nos teleteatros e também nas primeiras novelas que ainda não eram diárias. Ele já esteve logo na primeira delas, Sua Vida Me Pertence, escrita e protagonizada por Walter Forster, o grande galã desse período inicial da nossa TV. E Lima Duarte também teve os seus momentos de protagonista, como, por exemplo, Vivendo o Heth Butler, de E o Vento Levou, ao lado de Maria Fernanda, em 1960, salvo engano meu, além de muitos outros trabalhos da melhor literatura e do melhor teatro, universais, fora os originais escritos pelos autores brasileiros propriamente, ou egressos do rádio, os originais e os profissionais, ou já criados originais para a TV, algo que ocorreu também desde os primeiros tempos, dada a necessidade de se inventarem coisas para atrair um público que se pretendia que crescesse e cresceu realmente, não é? Em pouco mais de 10 anos, já se chegou ao milhão de aparelhos de televisão, juntando-se todas as cidades que tinham serviço de televisão até aquela altura, não é? Então, realmente, era necessário crescer junto com aquele veículo e conhecer as suas possibilidades, e isso Lima Duarte sempre fez desde o começo, não é? Com o advento da telenovela diária em 1963, as primeiras não tiveram o ator no seu elenco, não é? Porque elas começaram na TV Excelsior, que não era onde o Lima trabalhava, né? Ele trabalhava na TV Tupi, embora tenha convites durante todo o tempo para deixar a TV Tupi e ingressar nos outros canais que foram sendo lançados, a própria TV Excelsior, TV Bandeirantes, TV Globo, enfim, né? Chegou-se quase a sair para o Rio de Janeiro, mudar-se de São Paulo para o Rio de Janeiro, mas acabou não fazendo isso naquela ocasião, no início dos anos 60, não é? E Lima Duarte fez a sua primeira novela diária apenas no final de 1964, quando a TV Tupi já havia também entrado nessa modalidade de apresentar as novelas, e ele foi o Gutierrez, numa história chamada justamente Gutierrez, O Drama dos Humildes, que tinha adaptação do original Estrangeiro por Walter Jorge Durst, e no elenco, junto com ele, entre outros, Wanda Cosme e Laura Cardoso, que dividiram a mesma personagem. Wanda teve que sair da novela e Laura assumiu no meio, né? Desde então, na TV Tupi, Lima Duarte fez uma sequência de várias novelas, entre elas, O Décimo Mandamento, Rochinol da Galileia, entre outras, né? Não deixou de participar dos teleteatros e em 1968 teve uma experiência como diretor que marcou a TV brasileira. Beto Rockefeller, uma novela de Braulio Pedroso a partir de elementos criados por Cassiano Gabos Mendes e alguns até pelo próprio Lima, né? Lima Duarte dirigiu quase inteira a novela Beto Rockefeller e deu a ela muito do que faz com que ela seja lembrada até hoje, né? Além do texto de Braulio Pedroso, além da concepção do argumento por Cassiano Gabos Mendes, a direção de Lima Duarte permitiu aos atores que interpretassem naquela novela com bastante naturalidade, sim, as amarras dos grandes folhetins chorosos de Glória Magadão que atraíam até muita atenção. na TV Globo e de novelas mexicanas, cubanas, venezuelanas que eram traduzidas e adaptadas para a nossa TV naquele momento. Então os atores se conectavam com o público falando gírias, as músicas que tocavam na novela eram músicas daquele momento, Beatles, BG's, entre outras, né? E o modo de dar liberdade para que esses atores criassem em cena e não ficassem engessados ajudou a consagrar Beto Rockefeller como esse divisor de águas da teledramaturgia brasileira celebrado até hoje. Nessa mesma época, no decorrer dos anos 60, já no final dos 50, né? Lima Duarte também participava do grupo do Teatro de Arena em São Paulo, que era uma espécie de resposta ao Teatro Brasileiro de Comédia, que foi uma iniciativa do empresário Franco Zampari e que trouxe um teatro próximo do que se fazia nas grandes capitais do mundo, né? Inclusive com textos estrangeiros, embora fossem encenados aqui em português. Só que essa influência do teatro, especialmente europeu e até também norte-americano, era tão grande que Lima Duarte já declarou que, na verdade, não faria muita diferença se aquele repertório do TBC fosse representado na língua original, porque a elite se via muito representada naquelas peças, era o grosso do público que se conseguia, inclusive, atingir, não é? Embora a classe média tivesse outros hábitos e frequentasse também teatro, havia muito mais sessões de teatro por dia e por semana do que há hoje, não é? E o teatro de arena era o inverso, procurava se ligar às questões do homem brasileiro, do homem pobre, do operário, daquela pessoa que trabalha muito e ganha pouco nos grandes centros urbanos que acabam sufocando os anseios e sonhos dessas pessoas. Nessa mesma época, esse grupo também era formado por outras figuras de pensamento semelhante como Chico de Assis, Augusto Boal e Jean-François Guarnieri. E esses grandes criadores artísticos ajudaram a compor esse panorama muito rico da cena teatral no Brasil naquele momento, com peças como Arena Conta Zumbi que Lima Duarte fez como ator e que ele até viajou, excursionou por outros países fazendo essa peça com o grupo do teatro de arena na década de 60. Mas o trabalho na televisão e também no cinema, onde Lima já havia ingressado em filmes como O Grande Momento, tomava muito tempo, não é? Então, ainda mais depois de dirigir Beto Rockefeller, ele continuou atuando muito na televisão e voltou a dirigir em Toninho On The Rocks no ano de 1970, uma novela protagonizada por Antônio Marcos pela filha de Lima, Débora Duarte, e escrita por Teixeira Filho. Além dessas, Lima Duarte na TV Tupi participou de As Bruxas em 1970, uma novela de Ivani Ribeiro no papel de Michel, um ator, e no ano de 71, até o começo de 72, na novela A Fábrica de Geraldo Vietri no papel de IPP, ou de Ariovaldo, existem conflitos de fontes, outros nomes dados para os personagens por qualquer circunstância pelo meio das tramas, enfim, e depois de encerrar a novela A Fábrica em março de 1972, Lima Duarte transferiu-se da TV Tupi para a TV Globo, e lá ele foi contratado inicialmente como diretor, foi dirigir uma novela de Braulio Pedroso chamada O Boff. O Boff é uma novela muito comentada nesses quase 50 anos porque teve alguns problemas de receptividade, trocou de autor no meio do caminho de Braulio Pedroso que adoeceu para Lauro César Muniz, que foi quem seguiu com a novela até o final, e a estreia de Lima na TV Globo não foi como se esperava, a repercussão da novela foi um pouco truncada e depois o contrato dele ia expirar e ele achava que a emissora ia deixar expirar e ia ficar por isso mesmo. Mas, quando esse contrato ia terminar, ele foi convidado a interpretar durante alguns capítulos da novela seguinte a O Boff, na faixa das 10 da TV Globo, um cangaceiro que tem uma fama de muitos crimes nas costas, já matou muita gente, mas retorna à sua terra natal e não mata ninguém, embora seja contratado para matar pessoas. E isso o instigou, um cangaceiro matador que não mata. Como é que é isso? Um matador que não mata. Ele quis fazer também porque o autor da novela, que não era outra senão o bem-amado, era Dias Gomes, que ele já conhecia, dos tempos em que o teatro de arena até convidava os autores brasileiros a enviarem textos originais para que eles eventualmente encenassem e compusessem a sua proposta de traduzir os nossos problemas daquele momento. Alguns, inclusive, não muito diferentes dos que vivemos ainda hoje. O bem-amado trouxe, então, Lima Duarte na pele de Zeca Diabo, o José Tranquilino da Conceição, que depois de uma vida que ele viveu realmente matando muitas pessoas para não morrer, sempre em defesa da sua própria vida, ele aceita voltar para sua terra natal a convite do prefeito Odorico Paraguaçu, Paulo Gracindo, lá na cidadezinha de Sucupira, que para todos os efeitos é só para permitir que ele veja de novo o irmão, a velha mãe, mas na verdade é para que aquele homem que tem uma fama de ser um assassino tão sanguinário mate alguém e com isso o prefeito consiga inaugurar o cemitério da cidade, que é uma coisa que ele quer e não consegue por nada. Ironicamente, no desfecho da novela, quem inaugura esse cemitério, morto pelo Zeca Diabo, é o próprio prefeito. E essa história fez tanto sucesso e marcou de tantas maneiras que depois, em 1980, sete anos depois da novela, foi retomada para uma série que durou mais cinco temporadas entre 80 e 84, com o Lima Duarte novamente vivendo Zeca Diabo e Paulo Gracino no papel de Odorico Paraguaçu, além de outros atores que fizeram os dois trabalhos nos mesmos personagens. Mas, entre a novela e a série O Bem Amado, Lima Duarte foi se consagrando cada vez mais junto ao público de televisão em âmbito nacional, de uma outra forma, porque, embora as novelas da TV Tupi fossem transmitidas em muitas praças, quando ele ingressou na TV Globo, para muita gente foi uma descoberta desse grande talento do Lima Duarte a ponto de ele ganhar um troféu de ator revelação, ele que já tinha mais de 20 anos de televisão, ganhou o troféu de revelação do ano na premiação do troféu imprensa de Silvio Santos, e ele, como eu disse, com mais de 20 anos de televisão, ganhou esse troféu de ator revelação do ano. Logo em seguida O Bem Amado, Lima Duarte fez também com Paulo Gracindo a nova novela das 10 da TV Globo escrita por Jorge Andrade, Os Ossos do Barão, no papel de Egisto Guirotto, um italiano imigrante que enriqueceu e a sua ascensão acompanha a queda daqueles que eram os grandes milionários de quando ele chegou ao Brasil, os fazendeiros cafeicultores paulistas de 400 anos. E Lima Duarte, como Edisto, fazia uma grande amizade com o dono da fazenda onde ele foi coluno, o senhor Antenor, que era o Paulo Gracindo. Essa novela depois foi refeita com adaptações no SBT com Juca de Oliveira no papel que foi de Lima Duarte e Leonardo Vilar no papel de Antenor. e a escalação de Lima Duarte para fazer essa novela foi muito criticada na época porque o ator que consagrou o personagem na montagem de Os Ossos do Barão no teatro, que foi Othello Zelloni, poderia ter sido convidado, deveria até ter sido convidado na opinião de alguns mais puristas ou cri-cris, como se queira chamar, não é? Mas Lima Duarte desempenhou seu papel muito bem a ponto de abafar essas críticas e caso Othello Zelloni tivesse sido convidado e feito Edisto Guiroto na novela, a novela teria provavelmente saído do ar pelo meio do caminho como aconteceu com a novela que ele foi fazer na TV Tupi, O Code Zebra, já que Othello Zelloni faleceu no final de 1973 quando Os Ossos do Barão tinha coisa de dois meses no ar. Então, é como se diz que Deus escreve certo por linhas tortas, né? E Lima Duarte, depois do Zeca Diabo, fez mais um personagem marcante. Depois foi o boneco, um ladrão, um bandido que se infiltra, penetra na grande festa da alta sociedade montada por Conrad Marler, personagem de Zimbinski na novela O Rebu de Braulio Pedroso entre 74 e 75 mais um trabalho na faixa das 10 da TV Globo, Ele conquista a confiança desse dono da festa que sabe muito bem que ele é um penetra mas todos se seduzem por aquela grande lábia da figura do boneco, né? Esse personagem guardadas as devidas equivaleu ao Alain que era vivido pelo jesuíta Barbosa na adaptação de O Rebu de Jorge Moura e Sérgio Goldenberg que foi feita em 2014. Logo em seguida O Rebu Lima Duarte enquanto fazia essas novelas fazia também os teleteatros modernizados chamados de Casos Especiais na TV Globo, né? Ele, entre eles O Crime de Zé Bigorna que é muito importante e também foi feito na mesma época no cinema nos anos 70 com direção de Anselmo Duarte texto de Lauro César Já voltaremos a esse personagem daqui a pouco Lima Duarte em seguida faria Roque Santeiro em 1975 primeira novela das oito colorida da TV Globo mas a novela foi censurada e dez anos depois quando ela finalmente pôde ser feita Lima Duarte estava lá de novo fazendo o mesmo personagem o Sinozinho Malta que era um coronel que defendia acima de tudo seus próprios interesses não gostava de ser chamado de coronel detestava embora ele fosse exatamente isso um grande coronel dos mais tradicionais e simbolizava um Brasil que no interior e nem tão longe assim das grandes cidades ainda era e é muito forte e muito presente os interesses desse coronel que domina a vida da região com as suas atividades nem sempre muito claras e lícitas com Roque Santeiro censurado proibida o elenco da novela todo foi mantido para uma que foi criada às pressas para suprir a vaga que foi Pecado Capital de Jeanette Clare onde Lima Duarte aos 45 anos interpretando um personagem de 50 se tornou um grande galã dos sonhos das telespectadoras que mandavam enxurradas de cartas para a TV Globo Salviano Lisboa um viúvo muito romântico que vê uma nova chance de ser feliz com uma moça que tem a idade dos seus filhos a Lucinha papel da Bete Faria que seria sua viúva porcina na novela que foi censurada Pecado Capital foi uma novela muito marcante que deu a Lima Duarte também um novo status não propriamente de galã mas a possibilidade clara depois do imigrante de Os Ossos do Barão também de se colocar um ator como ele interpretando personagens que não são interioranos nem pobres Salviano Lisboa é um homem que veio de baixo mas enriqueceu e se refinou era muito contido falava baixo e fazia uma uma figura muito interessante na sua dualidade entre a felicidade dos filhos que ele achava que deveria garantir anulando-se até no seu romance com Lucinha e a felicidade com a Lucinha já que ele já havia criado os filhos e eles não precisavam mais dele talvez uma a Vilminha frágil psicologicamente interpretada pela Débora Duarte logo depois ele foi o Carijó de Espelho Mágico uma novela de Lauro César Muniz de 1977 que representava o velho cômico do teatro de revista como ele era apresentado nas chamadas da novela que com a televisão cada vez tomando mais espaço na vida no cotidiano das pessoas não encontrava espaço para exercer a sua arte nem na televisão e nem no teatro de revista que tinha cada vez menos locais onde se apresentar em seguida ele foi o Oscar o garçom que trabalhava no buffet Marron Glacé da novela de Cassiano Gabos Mendes em 1979 e que levava umas coisinhas escondidas ali que sobravam das grandes festas organizadas pela Madame Clot Ayara Cortes escondido no guarda-chuva para duas senhoras idosas com quem ele morava Dona Bea e Dona Angelina que eram interpretadas pela Emma Dávila e pela Dirce Meliacho sua parceira de O Bem Amado no papel de Dona Juju os anos 80 trazem Lima do Arte além do seu papel de senhorzinho Malta quando Roque Santeiro finalmente ganhou a tela em pequenas participações em novelas como Partido Alto e Paraíso mas além da série O Bem Amado no final da década temos o ator vivendo um dos seus personagens mais emblemáticos Sassamo Tema em O Salvador da Pátria outra novela de Lauro César Muniz e é aí que eu volto ao crime do Zé Bigorna além de ter gerado um filme pela mesma época do caso especial o autor Lauro César Muniz aproveitou esse personagem Zé Bigorna e a história que o envolvia para desenvolver uma parábola do Brasil democrático que estava ressurgindo naquele momento daí também o título da história O Salvador da Pátria o Sassá na verdade se chamava Salvador da Silva e era um boia fria que vivia de catalaranjas no interior de São Paulo e foi usado como títere numa trama política dos grandes atores políticos ali da região de Ouro Verde e Tangará cidades imaginárias do nosso interior paulista entre eles o seu patrão o dono da fazenda onde ele trabalhava Severo Toledo Blanco que era o Francisco Coco a fazendeira inimiga de Severo Dona Marina Sintra Beti Faria o socialista o homem de esquerda que era Nilo Assunção papel de Flávio Emiliatio o médico doutor Lauro Brancato Céssio Tirreiro essas pessoas usavam o Sassá de maneira que ele atendesse com a popularidade que angariou ao supostamente matar a sua mulher adúltera a Marlene Tássia Camargo para a sua o seu sucesso político a viabilização do sucesso político e tanto assim que Sassá é alçado a candidato e a prefeito eleito de Tangará enquanto também se a cultura e deixa de ser um homem ingênuo sonhador romântico e analfabeto para ser esse prefeito que fala muito corretamente usa terno e tem pensamento próprio que inclusive começa a incomodar esses poderosos né o salvador da pátria literalmente né é um personagem de um grande carinho da parte do próprio Lima Duarte como ele já declarou outras vezes né e nos anos 90 né ele interpretou outros personagens que são muito lembrados pelo público mas dos quais não necessariamente ele gostou na época né ele viveu Dom Lázaro Venturini em Meu Bem e Meu Mal de Cassiano Gabos Mendes um papel que ele criticou não gostava muito de fazer e não gostou muito de fazer também do resultado geral pelo menos do Major Bentes da novela Fera Ferida de Agnaldo Silva Ana Maria Moretson e Ricardo Linhares mas sempre fala com muito carinho do papel que fez entre um e outro Murilo Pontes em Pedra Sobre Pedra outra novela desse trio de autores Agnaldo, Ana Maria e Ricardo né em 1995 outro papel que tem um carinho da parte do ator Zé Bolacha em A Próxima Vítima de Silvio de Abreu com quem ele abriu a década em 1990 numa pequena participação em Rainha da Sucata interpretando Onofre pai de Maria do Carmo a Rainha da Sucata que era a Regina Duarte né um negócio de ferro velho que cresceu e tornou-se um grande império financeiro agora gerido pela filha depois de A Próxima Vítima com Zé Bolacha um caminhoneiro que citava Cervantes Bocage Fernando Pessoa e envolvia mulheres de todas as idades com o seu jeito irresistível que só um Lima Duarte poderia fazer segundo Silvio de Abreu e segundo Jorge Fernando diretor da novela já que o escolheram para esse papel não é nós tivemos o ator num papel que ele ia fazer mas não fez o Fausto de Meu Bem Querer de Ricardo Linhares foi muito anunciado que Lima Duarte faria esse papel ele acabou não fazendo né e em 99 um grande momento da vida do ator como o Bispo muito venal e muito hipócrita em O Alto da Compadecida que depois da TV também virou filme essa obra de Ariano Suassuna adaptada por Guelha Rice no ano 2000 Lima Duarte foi Nikos Carrabastos na novela Uga Uga de Carlos Lombardi um industrial dono de uma fábrica de brinquedos chamada Troia ele era grego então que queria encontrar o seu neto que sumiu bebê numa expedição que foi feita pelo filho e pela nora do senhor Nikos vividos pelo Marcos Frota e a Denise Fraga numa participação e ele encontra esse neto criado por uma tribo de índios o Adriano que na verdade atendia adulto por Tatuapu papel do Claudio Ayrisch e esse foi um papel que dava a impressão de que Lima Duarte se divertia muito fazendo acredito que ele se divertisse mesmo porque era uma novela que muita gente criticava talvez pelo seu excesso de erotismo ou de violência coisas assim o Ministério Público pegou um pouco no pé do autor que era o Carlos Lombardi mas o elenco realmente parecia se divertir em cena essa é uma novela que nesses 20 anos nunca foi reprisada também por essa celeuma que se criou em torno do teor da história mas mereceria uma reprise até porque fez muito sucesso e bastante gente que assistiu tem saudade no decorrer da década depois de uma participação em outra obra de Carlos Lombardi O Quinto dos Infernos o ator também participou de Porto dos Milagres depois não antes no caso de O Quinto dos Infernos ele participou de Porto dos Milagres como senador Victório Viana um personagem que ele retomaria em Senhora do Destino do mesmo autor Agnaldo Silva que Porto dos Milagres ele fez com Ricardo Linhares e ele também integraria o elenco de Desejo Proibido de Walter Negrão o prefeito de Passaperto Viriato Palhares casado com Dona Magnólia Nívia Maria que pedia para que ele fosse mais breve nos seus discursos com um bordão que pegou Atalha Viriato pai de Grazi no papel de Florinda Grazi Massa Fera na sua segunda novela na ocasião a Florinda que se deixa levar pela lábia pelos encantos do forasteiro Ciro Feijó que era o Rodrigo Lombardi e antes de Desejo Proibido Lina Duarte participou de Belíssima novela de Silvio de Abreu exibida entre 2005 e 2006 na qual ele interpretou um turco chamado Murá que era a grande paixão da vida da vilã zona Bia Falcão Fernanda Montenegro mas perdidamente apaixonado pela sua esposa grega Catina Irene Havas um casal muito interessante até por explorar a sexualidade da terceira idade um tabu para a dramaturgia e a grande família deles com filhos netos várias nacionalidades era uma grande ONU como bem definido pela filha Safira que era a Cláudia Arraia era um personagem divertido e também misterioso o senhor Murá um jogador inveterado que apostava em corrida de cabalo tinha os seus segredos em relação a Bia não era o pai biológico de um filho que ele amava muito o mais velho Semil papel do Leopoldo Pacheco na verdade filho do Nikos que era o Tony Ramos o grego e em 2009 o ator encerrou a década vivendo o Shankar de Camino das Índias novela da Glória Pérez que se descobre pai de Opash Ananda o papel do Tony Ramos nos últimos anos e esse é um caso recorrente entre atores longevos como Lima Duarte ele tem atuado relativamente pouco mas ao mesmo tempo até que bastante né foi o Dom Pepino em I Love Paraisópolis no ano de 2015 fez um dos episódios da série Os Experientes com Juca de Oliveira da Estuba né fez também a minissérie Treze Dias Longe do Sol está escalado para a segunda temporada da série Aruanas que deve ser rodada no ano que vem depois que a pandemia passar e nos permitir não é e participou também da novela O Outro Lado do Paraíso de Valsir Carrasco entre 2017 e 2018 no papel de Josafá o avô da protagonista a Clara interpretada pela Bianca Bin né Lima Duarte sempre faz declarações é sempre convidado também a fazer declarações sobre a história da televisão sobre a situação da teledramaturgia e tem algumas frases algumas levadas como casos de pescador não como mentiras totais mas com toda a picardia que os casos tem como a famosa história do Champagne que quebrou uma das câmeras na inauguração da TV brasileira pelas mãos do seu dono Assiste a Tobriand que muita gente desmente né mas que Lima Duarte contou por muitos anos acredito que ainda conte e também com declarações assim bastante irônicas e temperadas de um jeito que só ele sabe dar como a teledramaturgia a telenovela virou uma coisa pasteurizada o iogurte se apaixona pela manteiga que é filha do queijo né ou Belíssima você acha mesmo que eu vou fazer uma novela chamada Belíssima e fez né inclusive isso me lembra que antes de Belíssima ele fez um personagem que é muito saudado pelas novas gerações doutor Afonso Lambertini em Da Cor do Pecado estreia de João Emanuel Cardeiro como autor titular de novela em 2004 né a relação dele com o neto o Raí Sérgio Malheiros e com o neto que não é seu neto mas que ele acreditava que fosse o Otávio Felipe Lager é a coisa mais bonita dessa novela né pelo menos na opinião deste que vos fala e a morte do Afonso é muito sentida né não vou dizer se você não viu a novela tal porque se você é jovem é muito difícil que isso tenha acontecido e a novela fez muito sucesso já foi reprisada duas vezes logo mais tá aí quem sabe não viva enfim Lima Duarte é um patrimônio essa é uma frase que eu falo muito porque principalmente nesse programa Vale a Pena nós tratamos dos grandes patrimônios em geral e Lima Duarte é um patrimônio da dramaturgia brasileira é a própria história da dramaturgia brasileira ele e os seus contemporâneos né Arcísio Meira Glória Menezes Francisco Coco Carlos Zara Eva Vilma John Herbert Natália Timber Fernanda Montenegro enfim e nesses 90 anos que ele completou de vida e acabou de abrir até um canal no Youtube ele não está desconectado você pode assistir aqui ao nosso Vale a Pena e logo depois os programas do próprio Lima contando histórias da sua vida artística riquíssima que nos proporcionou também grandes momentos no cinema em Eutuelis Sargento Getúlio Os Sete Gatinhos Palavra e Utopia no qual ele viveu o padre Antônio Vieira dirigido pelo grande cineasta português Manuel de Oliveira Assalto ao Banco Central que é um filme de Marcos Paulo relativamente recente Lima Duarte está lá para abrilhantá-lo A Ilha do Terrível Rapa Terra enfim Lima Duarte é um ator para todas as gerações para todos os tipos de personagem para toda a história que você quiser contar e para contá-la quiser contar com um talento e a tradução perfeita do homem brasileiro na dramaturgia parabéns pelos 90 anos parabéns pelos 70 anos da televisão brasileira que são também em parte 70 anos da sua própria vida claro né vivida intensamente nessa televisão obrigado por tudo seu Lima que eu já tive a honra de conhecer pessoalmente inclusive que bom e na próxima semana nós estamos juntos de volta para mais um vale a pena relembrando a carreira de alguém que merece ainda vivo receber essa homenagem e poder vê-la um abraço a todos e aí Legenda por Sônia Ruberti